Certos danos já são irreversíveis. A Disney foi construída pelo Waltz e depois pela geração dos anos 90, que construiu as grandes propriedades intelectuais da Disney, foi construída ao longo de quase 100 anos. Sim. Foram 80, 90 anos para construir a Disney do jeito que é. E agora, as propriedades intelectuais estão todas destruídas. Eu brinco de dizer que a Disney é uma espécie de rei sadin. Você sabe o que é o rei sadin? Você conhece o Midas? Sim. Midas, tudo que tocava virava ouro, né? O sadin é o Midas ao contrário. Tudo que ele toca vira bosta. A Disney conseguiu destruir Star Wars. Está destruindo agora, tudo indica, Indiana Jones. Conseguiu destruir a Marvel. Está conseguindo destruir, enfim, as propriedades intelectuais. E se o objetivo fosse realmente incluir, eles criariam novos personagens ou novos heróis com o foco nesse público. O interesse é destruir o legado. O interesse é destruir o legado.